Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção Life Sweet lançada pela Anitta, mais um super lançamento aí da marca e essa coleção veio com 5 tons, mais assim pro outono e inverno também e eu vou mostrar todas as cores pra vocês no vídeo de hoje então se vocês gostam de vídeo de swatch já deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal também se você ainda não for um inscrito começando então pelo macarrão, esse daí é um tom de marrom assim, puxando um pouco pra vermelho, um pouco pra laranja também é um tom bem bonito e diferente aí então já tô passando a primeira camada dele, nessa primeira camada ele tem uma cobertura ótima ele tem aquela consistência que é boa de esmaltar, que eu sempre falo que é aquela consistência mais gostosinha né porque desliza com facilidade nas unhas e o pincel do vidrinho da Anitta é aquele pincel achatado, então isso facilita muito também e nessa primeira camada dele eu não tive dificuldade pra passar, ele já teve uma cobertura ótima ele não escorre, não mancha aí eu já comecei a passar a segunda camada dele, na segunda camada foi pra dar o acabamento final e cobrir qualquer falha que tivesse mas ele tem uma consistência muito boa e ele é bem pigmentado gostei muito dessa cor e da qualidade geral no esmalte também e esse ficou o resultado do macarrão com duas camadas sem extra brilho e ele seca bem rapidinho também, tem um brilho natural bem bonito sabe acho que dá pra usar ele tranquilamente sem top coat ou sem extra brilho o próximo que eu vou mostrar é o creme brulé esse dele é um tom de cinza, um cinza bem clarinho um tomzinho bem delicado e fofo também como ele tem um tom bem clarinho né na primeira camada dele ele teve uma cobertura bem razoável assim ele manchou um pouquinho, mas ele não escorre ele também tem uma consistência mais firme então nessa primeira camada dele não foi difícil de passar mas aí eu vim passando a segunda camada então né eu achei que pela primeira camada fosse cobrir com duas camadas porém quando eu deixei secar um pouquinho até pra fazer a foto e tudo mais ele ficou um pouquinho manchado sabe pouca coisa mesmo, quase que nem dá pra notar mas como eu gosto sempre de falar a verdade aqui pra vocês e mostrar o resultado realmente de como o esmalte é eu acabei passando três camadas dele mas aí a terceira camada eu passei uma pincelada bem rápida assim sabe só pra cobrir mesmo os manchadinhos que ainda ficaram só com duas camadas mas eu acabei até gostando dele mais com três camadas que eu achei que pigmentou melhor a cor sabe e ficou um cinza clarinho super delicado eu gostei muito mesmo e por mais que eu tenha passado três camadas desse esmalte também ele não escorre e ele seca rapidinho também não ficou aquela esmaltação grossa nem nada então aí tá o resultado do creme brulê com três camadas e sem extra brilho também e agora eu vou mostrar pra vocês o esmalte quindim esse daí ele tem um tom de amarelo mostarda mas é um amarelo assim um pouco mais claro sabe e é um tom bem bonito mesmo na hora que eu vi a coleção foi o que mais me chamou atenção porque eu adoro um esmalte amarelo então aí eu já tô passando a primeira camada dele ele é cremoso né e nessa primeira camada ele teve uma cobertura ótima me surpreendeu até né porque normalmente esmalte amarelo não costuma ter uma cobertura boa mas esse esmalte aí nessa primeira camada ele teve uma cobertura eu diria que até excelente pro tom de amarelo que ele possui né mas aí quando secou um pouco né essa primeira camada que eu passei ele escureceu um pouco o tom e ele também ficou um pouco mais transparente nas unhas sabe mas eu podia jurar que fosse cobrir com duas camadas então comecei a passar a segunda camada eu passei até um pouco assim uma camada mais generosa pra poder fechar a mesma cor porque é difícil esmalte amarelo cobrir com duas camadas então eu jurava que esse esmalte fosse cobrir com duas camadas aí olhando assim eu até filmei mais de pertinho pra vocês verem é parece que tá perfeito mas quando ele secou ele deu algumas manchinhas sabe eu não sei se vocês vão conseguir ver nas imagens que eu fiz mas ao vivo ficou um pouco manchado foi o mesmo caso do esmalte anterior quando ele secou ele manchou um pouquinho até tirei uma foto aí pra vocês verem foi foto do celular mesmo tentei tirar rapidinho só pra tentar mostrar nem ia colocar no vídeo mas coloquei aí pra vocês verem e aí eu voltei passando mais uma camada dele sabe porque eu achei que tava manchado eu não gosto de esmalte manchado eu sou meio perfeccionista com isso então passei uma camada bem rapidinho assim uma camada mais fina só pra cobrir mesmo essas manchinhas que ficaram mas como eu disse foi uma coisa assim quase que não dá pra perceber sabe às vezes se você passar duas camadas mais generosas assim nem precisa da terceira e aí então tá o resultado do quindim com três camadas eu adorei o tom e o nome também sabe achei muito criativo colocar quindim porque realmente lembra um quindim todo amarelinho e eu fiquei morrendo de vontade de comer quindim enquanto eu tava gravando o vídeo porque eu amo quindim então eu amei esse esmalte super combinou achei muito legal mesmo e agora os dois últimos que eu vou mostrar eles não tem acabamento cremoso eles são perolados então vou mostrar primeiro camafeu que é um perolado um tom assim de chumbo sabe um cinza mas ele tem uma pegadinha marrom também lá no fundo achei um tom bem diferente bonito também e na primeira camada ele tem uma cobertura boa assim sabe ele tem assim como os outros cremosos também ele tem uma consistência boa então ele não escorre não mancha na primeira camada então ele quase cobre perfeitamente as unhas mas eu vim passar na segunda camada dele e com a segunda camada ele pigmenta cor melhor sabe ele fica com um tom mais vibrante assim e fica com acabamento mais bonito também então recomendo passar duas camadas dele e ele não é difícil de esmaltar ele tem a consistência boa assim que aquela consistência mais firme né então ele não escorre não mancha e o acabamento dele também é bem bonito fica com acabamento mais brilhoso assim então gostei muito dele também e aí tá o resultado do camafeu com duas camadas sem extra brilho eu achei o tom dele bem diferente eu nem consegui definir muito bem aqui para vocês porque eu nem sei definir também esse tom mas eu diria que ele é tipo um cinza chumbo puxando um pouco para marrom também sei lá não sei definir não mas eu achei bem bonito e bem diferente também o que vocês acharam do camafeu comenta aí embaixo e agora eu vou mostrar o último dessa coleção para vocês que é o Frozen ele é definido pela Anitta como perolado e ele tem um tonzinho de azul porém ele é cheio de brilhinho que puxa para verde então eu diria que ele é aquele tom de verde água sabe e ele também tem um fundinho mais translúcido mas ele não fica translúcido nas unhas ele cobre perfeitamente e aí eu já estou passando a primeira camada dele ele tem uma cobertura boa nessa primeira camada também e assim como os outros da coleção que eu já mostrei ele não escorre e ele não mancha também e o pincel flat da Anitta facilita bastante na hora de passar que eu acho que ele encaixa perfeitamente ali na cutícula e fica bem fácil a esmaltação aí agora eu já estou passando a segunda camada dele nessa segunda camada a cor fica super pigmentado e ele fica um azul muito bonito sabe e ele também fica cheio de micropartículas de glitter ele tem um shimmerzinho puxando para verde então esse esmalte até me lembrou um pouco aqueles esmaltes de de tema de sereia sabe achei muito diferente mesmo essa cor eu achei que foi genial eles terem colocado esse e o que eu acabei de mostrar nessa coleção para sair um pouco do padrão de esmalte cremoso né então aí está o resultado do Frozen com duas camadas sem extra brilho e eu achei que valeria até a pena fazer umas imagens mais de pertinho do Frozen para vocês conferirem os brilhinhos dele e como eu disse ele tem um tom mais azul mas ele é cheio de partículas de glitter verde então dependendo da iluminação da posição que você tiver com as unhas e tudo mais ele pode variar aí entre verde e azul mas é um esmalte incrivelmente lindo e agora dando as minhas considerações finais e falando um pouco mais sobre a coleção aqui para vocês é tem mais ou menos uns dois meses que a Anitta já havia lançado quatro cores e eles chamaram essas quatro cores de cores para o outono e inverno de 2019 inclusive eu fiz o vídeo mostrando essas quatro cores se vocês não viram vai estar aparecendo aí no cantinho da tela e nesse vídeo eu comentei que eu havia que eu estava sentindo falta de um tema assim para as quatro cores que eles lançaram porque não tinha nome a coleção e eu achei as cores assim mais comuns sabe apesar de estarem bonitas não achei as cores feias mas eu achei as cores mais comuns aí agora que passaram mais ou menos uns dois meses eles lançaram essa coleção que eu estou mostrando hoje que é a Life Sweet que significa a vida é doce e trouxeram essas cores que eu particularmente achei muito mais bonitas e diferentes também veio cores com acabamentos diferentes né que é o caso do Frozen e do Camafel que são perolados então eu acho que quando tem acabamento mais diferente assim agrega bem mais na coleção e fica mais bonita também e como eu disse o significado do nome dessa coleção é a vida é doce então os nomes dos esmaltes são nomes de doce com exceção do Frozen né porque Frozen não é doce mas eu pesquisei aqui tem uma bebida que chama Frozen então acho que eles devem ter se inspirado nisso e o esmalte em si por ele ser azulzinho e tal lembra um pouco Frozen mesmo então achei bem legal o nome dos esmaltes apesar que eu fiquei morrendo de vontade de comer doce com esses nomes principalmente o Quindim né que eu já citei então achei isso bem divertido e agora sobre a qualidade e aquela qualidade da Anitta que a gente já conhece né eu gosto bastante dos esmaltes da Anitta eles são sempre pigmentados eles secam rápido e tem as cores bem bonitas também e fora o pincel né que o pincel flat da Anitta é aquele pincel perfeito que faz aquela esmaltação muito boa e eu gosto bastante eu sempre falo aqui que eu sei que tem gente que não gosta mas no meu caso eu sou completamente apaixonada pelo pincel flat da Anitta a única coisa chata então que eu tenho para falar sobre essa coleção é que os esmaltes não são 3 free, 5 free, polergênico então espero que a Anitta consiga fazer esses esmaltes que sejam livres né de substâncias que causam alergia para atender todas as mulheres né porque eu sei que hoje em dia tem muita menina aí que tem alergia e não pode usar esses esmaltes então eu fico triste com isso mas infelizmente eles não são free então agora me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa coleção e me contem também qual cor que vocês mais gostaram eu fiquei muito dividida entre o Quindim e o Frozen porque eu adoro esmalte amarelo eu adorei o tom do Quindim mas o Frozen também eu achei ele maravilhoso ele tem cara de esmalte gringo sabe então estou muito dividida entre os dois eu acho que eu coloco o Quindim e o Frozen como os meus preferidos dessa coleção e se vocês gostaram do vídeo não deixem de avaliar ele para mim e se você ainda não for inscrito aqui no canal se inscreve aí e ativa também o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo e eu vou deixar fotos dessa coleção lá nas redes sociais e no blog também então vai lá seguir o link de tudo vai estar no bloco de informações aqui do vídeo então por hoje é só e até a próxima